Música Eu, eu, pelo menos eu assisti nesse país a três golpes, certo? É, então eu assisti um golpe aqui em 64, fui preso político e o golpe era para durar alguns meses, mas levou 21 anos de, é, oficial. Então, o que nós queremos dizer é que a unidade do nosso povo é fundamental para que nós possamos impedir qualquer golpe, seja militar, seja um golpe midiático constitucional. De querer afastar uma presidente desintimamente eleita a companheira Dilma da função de presidente da República. E querem afastá-la porque querem o nosso metrômetro, querem tirar a Petrobras da Petral. Então, esse é o projeto dos trucanos e o Serra já apresentou esse projeto lá no Senado. Então, vamos nos unir, companheiros. A vitória é nossa! Obrigado! Obrigado!